Olá, pessoal. Hoje temos uma feira de concertos na garagem. E a vovó está aqui com sua famosa torta de maçã. Olá, Sr. Weasel. Podemos consertar algo para o Sly? Consertar? Não preciso de ajuda. O Sly sabe fazer um sorvete muito melhor do que o da Vicky. Veja! Delícia! Ignore o Gecko. Se exibir não adianta nada. Vamos trabalhar. Venha! Vamos trocar as rodas da Vicky. Ah! Vocês estão presos ao passado. Rodas? Bem-vindos ao futuro. Esteiras Lagarta! Paravilem-se com a minha genialidade. Pelos meus bigodes! O que está acontecendo? Caramba! Aquele equipamento ficou doido. Máquina mais confusa! Ah! 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 Será que eu preciso fazer tudo sozinho? Ah! 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 Gecko! Vamos, vovó! Vamos parar aquele carro. Peguem as ferramentas e vamos rimar. Na garagem do Gecko é hora de consertar. É isso, Gecko! Suba lá já! E use essa chave para fazê-lo parar. Ah! Essas esteiras giram sem fim. Vamos tirá-las para a velocidade diminuir. Azul, um macaco, por favor. Vamos logo acabar com esse pavor. Esses equipamentos podem até arrasar, mas é com as rodas que você deve ficar. Ah! Ah! Entendeu? Não adianta nada você ter esses equipamentos chiques e estranhos se não faz o básico funcionar. Ah! 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 Como eu disse, se exibir não adianta nada. Ah! Isso mesmo, vovó! Tchau, pessoal!